Alô, você ligado em HRC, Hot Race Club. Mais uma vez aqui, essa semana, vamos estar apresentando um de nossos carros maravilhosos. Hoje, a gente vai apresentar, na continuação de carros do Brasil, essa linda, maravilhosa figura que andou por aí muito tempo no Brasil. É só um segundinho, é o tempo de colocar a câmera no tripé. Então, voltamos aqui com a nossa querida Rural Willys. Ou, essa aqui já é uma Rural Ford, 1972. Então, esse carro aqui começou a ser produzido na década de 50. Ou, rodou muito no Brasil, até desaparecer praticamente na década de 90. Era um carro muito grande, era um carro espaçoso. Era o carro do homem do campo, naquela época. Vamos começar a ver os detalhes dela aqui. Ela era duas portas. Ela tinha, aqui atrás, lugares para os passageiros. E essa Mini aqui tem uns detalhes especiais, ó. Aqui vamos passar a porta de trás dela. Aqui tem uns faróis que eram pequenininhos. Aqui o lugar da placa. Ah, beleza. Tinha muita gente que falou que já teve dessa aqui movida até a gás. É, plantava o botijão de gás aqui atrás aqui e andava. É um perigo. Até foi proibido pela legislação. Essa aqui, vamos pegar a câmera aqui, vamos lançar um pouquinho aqui. Dá para ver que ela carrega o estepe aqui atrás, ó. E essa, essa rural andou muito aqui no Brasil, nas nossas estradas esburacadas. Era companheira do jipe, companheira também do, da Toyota, Bandeirantes. É, ela enfrentou muito as nossas estradas esburacadas aqui à frente. Olha, essa frente aqui não ficou muito detalhada, porque normalmente essa parte aqui era cheia de furinhos, era entrada de ar e tem até alguns modelos muito bonitos. Já vi aí no próprio YouTube a evolução desse carro da década de 50 até hoje. Vamos ver a frente dela aqui, ó. Aqui a tampa do motor. Tinha um desenho diferente, essas calotas grandes aqui na lateral. Vamos lá, vamos passando. Ah, o teto dela é branco. Já vi também que tem pessoas que personalizam o teto dela aqui. Não dá para ver, mas tem umas arranhuras nesse teto. Normalmente esse teto era branco. Eu lembro dessa Toyota, não, desculpe, dessa rural. Na primeira vez que eu vi ela, cara, criança, vi na TV. Estava passando no sítio do pica-pau amarelo. Alguém aí lembra desse episódio do sítio do pica-pau amarelo que passou essa rural? Eu achava muito legal. Muito legal mesmo. É um carro que fez parte do sonho da infância. Gente, se alguém tiver uma dessa aí e quiser me chamar para dar uma volta, estou dentro. Então, galera, deixa um likezinho aí para o Fabrício. Gostei muito de ter feito esse vídeo aí. Faz parte aqui da coleção dos... Vamos pegar a câmera aqui, vamos balançá-la mais um pouquinho para o vídeo sair balançado. Carros Nacionais 2. Então, é um videozinho que ficou legalzinho aqui. E esse carro aqui, eu acho que ele merece um joinha. E o Fabrício também merece um joinha aí no canal. Galera, obrigado pelos novos inscritos aí. Obrigado a você. Deixem um joinha para o Fabrício aí. Muito obrigado. E vamos conversando aí nos bate-papos aí. Valeu, galera. Até o próximo. Então, esse carro maravilhoso é o tempo aí de colocar a câmera no tripé. O tripé já está aqui. Vamos colocar a câmera então. Vamos colocar a câmera no tripé. Adaptando aqui a câmera no tripé super moderno. E já vamos poder começar a ver as imagens da nossa Rural Willys. Um forte abraço, galera. Cuidem-se bem e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.